Música 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 É Thiago? Música Eu tava na balada Vendo água mineral Mas meus amigos Não acharam o local Eles já botaram Pode dar pra eu tomar E a partir daí Eu quis zoar DJ O povo ficou perfeito Quando eu dancei Igual o Michael Jackson Quando eu vi já tava dançando E gritando E o povo em volta dançando Igual Andando pra trás Com o bopo pro alto Tá todo mundo dançando Humu álcool Andando pra trás Imitando o Michael Tá todo mundo dançando Humu álcool Andando pra trás Com o bopo pro alto Tá todo mundo dançando Humu álcool Andando pra trás, imitando Michael Tá todo mundo dançando homo alco É homo alco, ninguém viu nada igual É homo alco, sucesso mundial Eu tava na balada bebendo água mineral Mas meus amigos não acharam do mal Eles já botaram vodka pra eu tomar E a partir daí eu quis zoar DJ Pumpe lindinho, Pumpe com um pedaço Quando eu dancei, igual o Michael Jackson Quando eu vi já tava dançando e gritando E o Pumpe volta, dançando igual Andando pra trás, com o copo pro alto Tá todo mundo dançando homo alco Andando pra trás, imitando Michael Tá todo mundo dançando homo alco Andando pra trás, com o copo pro alto Tá todo mundo dançando homo alco Mandando pra trás, imitando o Michael Tá todo mundo dançando o homo alco Au, au, au É o homo alco, ninguém viu nada igual Au, au, au É o homo alco, sucesso no dia É o homo alco, ninguém viu nada igual